Olá, que bom que você está aqui para a aula de língua portuguesa para o quarto ano. Eu sou a professora Cristiane Lopucci, seu material já está organizado para a aula de hoje? Você vai precisar do lápis, borracha e do seu caderno. Então agora, abra o seu caderno, olha no calendário a data de hoje, registra a data, registra a língua portuguesa. Pula uma linha dos registros anteriores para o seu caderno ficar bem organizado, faz tudo com bastante capricho. A gente já conversou sobre isso em aulas anteriores, da importância de manter esses registros bem organizados, bem feitos, para que você possa mostrar na escola assim que retornar. Faz lá então, com bastante capricho e cuidado. Leas uma linha do março. Música Vamos lá. Seu registro está pronto. Vamos conhecer o tema das próximas aulas. Olha aí na sua tela agora, vai aparecer algumas coisinhas para a gente lembrar das tirinhas. Lembram das aulas da tirinha? Nós comparamos algumas tirinhas e vimos algumas características desse tipo de texto. Então, estava lá que ele apresenta linguagem verbal, apresenta linguagem não verbal, apresenta título em alguns casos. Então, algumas características ali que a gente viu. Ele tem personagens, escrito em uma sequência de quadrinhos, se passa em um espaço ou local. Refrescou um pouquinho a sua memória? Agora, vamos ver o texto que estudaremos nessas aulas. Olha, segue aqui com a professora. É um pouco parecido. Então, qual será o tema das próximas aulas? Ali, a linguagem verbal, que é aquela linguagem escrita, e a linguagem não verbal, que são os desenhos. Ali, as duas linguagens. Apresenta personagens. Apresenta balões. As histórias acontecem em um lugar ou espaço. A gente já viu que tem uma história, que tem ilustrações, que tem texto e que apresenta balões. São narrativas com começo, meio e fim. E é um texto escrito em uma sequência com muitos quadros, podendo ter várias páginas. Está pensando aí que tipo de texto é? Já adivinhou? Vamos ver aqui com a professora, então. Vamos tirar aqui e descobrir qual é o tema das próximas aulas. Nós estudaremos as histórias em quadrinhos. Gostou de saber? Eu adoro as histórias em quadrinhos e aposto que você também vai gostar. Vamos conhecer o personagem da história que vamos ler? Da história em quadrinhos? O personagem enviou alguns elementos para que a gente tente adivinhar quem ele é. Primeiro, enviou essa casinha. Você já está pensando em quem pode ser? E ele enviou também o currículo para que a gente possa ler. Aqui está o currículo do nosso personagem. Eu vou lendo e você vai acompanhando aí. Em alguns momentos vai passar aí na sua tela para você ver. Ele diz assim, personagem encontrado em revistas e livros. Na internet, localizamos suas histórias em sites, páginas, blogs e vídeos. A experiência dele. Iniciou sua carreira em 1950. Cargo. Trabalha como personagem em histórias em quadrinhos e filmes. Em que empresa? Na Peanuts. A educação dele. Ele colocou lá no currículo. A escolarização. Ele lê e escreve. Idiomas. Entende a linguagem do Woodstock, que é um pássaro. E comunica-se através de balões de pensamento. Você já está pensando em quem pode ser? E as habilidades do candidato? Olha lá. Ele celebra a hora de comer com uma dança feliz. Gosta de se fantasiar de vários personagens. Ele é imaginativo. O Beagle é o mestre canino dos disfarces. E ele é mundialmente famoso. Quem você acha que é? As atividades que ele desenvolve. Vamos ver lá. Enquanto pondera sobre a vida no topo de sua casinha de cachorro. Enquanto ele está lá pensando sobre a vida, analisando. Ele escreve o grande romance americano. Viaja para a lua e trama planos. Então a gente já sabe que ele fica em cima da casinha do cachorro. Em cima da sua casinha de cachorro. Pensando, imaginando e escrevendo. E as informações adicionais sobre ele. Seu dono é o Charlie Brown. E o seu melhor amigo é o Woodstock. Um passarinho. Você já sabe quem é? Com todas essas informações que ele enviou. Será que ele é um bom candidato a ser o personagem das nossas histórias aqui? Eu acredito que é. Olha só de quem estamos falando. É do Snoopy. Então o Snoopy, vamos tirar ele aqui da casinha. O Snoopy será o personagem da história que vamos estudar. Mas o Snoopy não vem sozinho. Ele tem toda uma turminha com ele. Olha a turminha aí. Então tem o Charlie Brown, o Snoopy ali sozinho. O Linus, a Sally, a Lucy, o Woodstock. Depois tem o Chiqueirinho, a Pathy Pimentinha, a Marci, o Schroeder, o Snoopy na casinha. Ali porque ele falou que ele gosta de ficar na casinha, não falou? E o Franklin. Então essa turminha toda vai ficar aqui, ó. Decorando a nossa mesa pra que a gente lembre deles. Tá ficando muito bacana, né? A prof adora tudo isso. E quem que criou essa turma toda? Você já ouviu falar do autor dessa turma? É o Charles M. Schultz. Ele foi um cartunista que descreveu a si mesmo como alguém nascido para desenhar tiras em quadrinhos. Ele nasceu lá em 1922 em Mineápolis, nos Estados Unidos. Por toda a juventude, ele e seu pai compartilharam um ritual nas manhãs de domingo. Ler os quadrinhos de humor. Vocês viram que ele descreveu a si mesmo como alguém que nasceu para fazer tiras. E ele foi habituado a ler tiras desde muito cedo. Em 2 de outubro de 1950, a Tira Peanuts, mais conhecida no Brasil como Snoopy, estreou em sete jornais. Charlie Schultz morreu em Santa Rosa, na Califórnia, em fevereiro de 2000, aos 77 anos. Então, ele já é um autor falecido. Ali tem uma imagem dele desenhando o Charlie Brown. E por falar em Charlie Brown, olha só como ele está na capa do livro de onde tiramos a história em quadrinho que a gente vai ver. Estão vendo ali o Charlie Brown e o livro também está aqui conosco. Está aqui o livro onde aparece o Charlie Brown. Ele é um livro com várias histórias em quadrinhos. E daqui nós tiramos uma que é a que nós vamos estudar. A capa traz algumas informações. Olha lá. O nome do autor, que é o Charles M. Schultz, tem a assinatura dele. Ele assina ali embaixo, Schultz. E tem também a editora. Além do que vocês viram, né? Várias imagens do Charlie Brown em várias atividades com expressões diferentes. Não quer dizer que a revista seja só do Charlie Brown, mas ele é o personagem escolhido para a capa deste livro. Vamos conhecer a história? Vamos ver se você vai gostar? Vamos com a professora. Olha que legal o nosso livro gigante que foi feito a partir da história que retiramos desse aqui. Pode ver. A capa é a mesma. Estão vendo? Então todas as informações que nós vimos ali, elas estão aqui. O nome do autor. Aqui é conhecido como Snoop, porque a gente já viu que no Brasil falasse mais Snoop do que Peanuts. Esse aqui é o volume 4 da turma. Vimos aqui a assinatura do autor e a editora. E todas as expressões do Charlie Brown. Tem o Charlie Brown no telefone, tem ele jogando, temos ele feliz, sorrindo, aqui ele está brabo, aqui furioso, aqui machucado. Então a gente tem todas essas expressões e atividades do Charlie Brown. Está preparado para a história? Então vamos para a primeira página da nossa grande história em quadrinhos. Vamos ler com a professora. Charlie Brown, escrevendo e aprendendo. Ela corta, ela fatia, ela pica, ela esmaga. Peça agora enquanto temos em estoque. Querida vovó, obrigada pelo suéter. Ele é bem quente e... Aí aqui tem um balão de fala. Também vem com um conjunto de facas para a carne. Aqui tem alguma coisa escondida. E olha a expressão dele. O que será que está escondido aqui? Vamos ver com a professora. Também vem com um conjunto de facas para a carne. Sally, você poderia baixar o volume da TV? Você poderia baixar o volume da sua escrita? E aqui o último quadrinho. Acompanhe na tua tela também, para você ver bem de pertinho. Vamos para a próxima página. O que será que vai acontecer? Começamos com o Charlie Brown. Aqui, em outro local. Querida vovó, obrigada pelo suéter. Ele é... Olha a expressão dele. O que será que tem aqui? Vamos ver com a professora. Obrigada pelo suéter. Ele é... Estão enxergando? Flam. E... Ele joga o papel. Acompanhe aí na tua tela a próxima cena. Vou virar a página aqui também. Vamos ver o que vai acontecer na próxima página. Estão acompanhando? Olha lá. Querida vovó. Clique-clac. Obrigada pelo suéter. Ele é... Clique-clac. Clique-clac. E aqui ele continua. O que será que tem aqui? Era uma noite escura e tempestuosa. Observe a próxima quadra. E aqui? Tira. Plagiador. Suspiro. Vamos para a próxima página? Olha aí na tela. O Charlie Brown. Aqui. E ele continua escrevendo. Querida vovó. Obrigada pelo suéter. Ele é... Já tem alguma hipótese do que ele está escrevendo aqui? Vamos ver com a professora. Vamos tirar do nosso envelopinho. Ele é... Olha lá. Ei, isso é o concerto número um para a piano do Beethoven. Nada mal, Charlie Brown. E o Charlie Brown? Mais uma vez. Joga o papel dele. Vocês viram que algumas vezes a gente tem que olhar a cena para entender. Vamos para a próxima página? Está lá o Charlie Brown. Querida vovó. Volte aqui, seu moleque. O que será que o Charlie Brown escreveu? Seu moleque. Olha a cara dele. Acho melhor ligar para ela. E aí? Você gostou da história? Curtiu? Conseguiu acompanhar aí na sua tela a historinha em quadrinhos? Muito bem. Agora nós vamos para aquelas atividades de compreensão do texto. Algumas vezes vamos olhar as imagens de novo. Vamos voltar às páginas. Mas as histórias em quadrinhos são muito legais, não são? Preparado para a atividade? Muito bem. Vamos à primeira atividade, então. Olha lá. Durante toda a história... Você coloca lá no seu caderno. Um tracinho. Durante toda a história, o Charlie Brown está tentando escrever uma história em quadrinhos ou tentando escrever uma carta para a avó. Você conseguiu perceber? Para responder. Não precisa copiar toda a alternativa. O que você vai fazer? Desenhar a legenda. Então, se você achar que é a alternativa de cima, assim, tentando escrever uma história em quadrinhos, você vai desenhar um ossinho. Você vai fazer um tracinho e o osso. Se você achar que ele está tentando escrever uma carta para a avó, você vai desenhar uma casinha de cachorro, a casinha do Snoopy. Você já sabe qual é a alternativa? A professora gosta quando você vai pensando junto na aula. Pensou? Você acha que ele está tentando escrever uma história em quadrinhos ou tentando escrever uma carta para a avó? Responde aí. Coloca a sua legenda. Boa. Vamos conferir com a professora? Olha a resposta. Ele está tentando escrever uma carta para a avó. Mas como que a gente sabe que ele está tentando escrever uma carta para a avó? Quer ver? Olha lá. A pergunta 2. Quem está falando nesse quadro? Observe o quadro e tenta responder aí no seu caderno. Vamos conferir a resposta com a professora? Você observou bem o quadro? Olha aqui, ele está bem aqui na nossa página. E diz lá, querida vovó, obrigada pelo suéter. Ele é bem quente e... Mas quem que está falando? Se nós não temos nenhum balão de fala aqui e não temos o balão de pensamento, você percebeu que não tem? E não é alguém contando a história? Que lá nas tirinhas nós vimos que em algumas histórias apareceu um narrador. Aqui também não é. Quem você acha que está escrevendo? Então, são as palavras que Charlie Brown está escrevendo para sua avó. Não é? Como que a gente sabe isso? Nós precisamos prestar atenção em alguns elementos do quadro. Olha lá. Então, observando a imagem, que é o texto não verbal. Então, a gente já viu ali que a expressão dele, o que ele está fazendo? Ele está escrevendo. E olha que bonitinho que ele deixa até a língua para fora para poder escrever. E lendo o texto escrito. Então, o texto verbal. Aqui nós precisamos das duas informações para entender o que está acontecendo. Porque a gente lê aqui e vê que é uma mensagem. E a gente olha que ele está escrevendo. Então, aqui nós conseguimos ver e saber quem está falando nesse quadro. Vamos observar um pouquinho mais todas essas informações? Olha lá com a professora. E como podemos saber que ele quer escrever uma carta para a avó? Como que a gente sabe disso? Vamos observar bem o texto ali, o que está escrito. Então, querida vovó, obrigado pelo suéter. Ele é bem quente e... Então, primeira coisa. O texto é destinado à avó. A gente sabe que ele é ali, tem até uma vírgula para separar o vocativo. Lembra que a gente falou sobre isso também? Então, ele está destinado a alguém. Ele está dizendo, chamando alguém. Querida vovó. O texto é para vovó. Então, a gente já sabe que é destinado a alguém. O texto, ele também apresenta uma mensagem para a avó. Ele está dizendo lá, obrigado pelo suéter. Ele é bem quente e... Como que eu sei que é uma carta? Olha lá. Tem o uso de reticências para mostrar que ele não concluiu a ideia, que ele não concluiu o texto. Quer dizer que esse texto deveria continuar. Quando a professora falou do vocativo, está ali. Nós falamos sobre ele. Nós pegamos algumas falas de tirinhas e olhamos lá. Que quando ela se referia a alguém, quando chamava alguém, quando evocava alguém, tinha uma vírgula para separar. Então, a gente falava, mãe, fiz um bolo formigueiro. É mesmo? Filho. Separava o filho. Eu não tenho amigos por interesse. Minha senhora. Então, se você acompanhou essa aula, você está relembrando esse conteúdo e está ficando mais fácil para você. Então, a gente já viu as informações de que esse texto aqui que ele está escrevendo, que o Charlie Brown passa a história escrevendo uma carta para a avó. Vamos falar um pouquinho agora sobre a mensagem. E o que é um suéter? Ele diz ali, ó. Querida vovó, obrigado pelo suéter. Ele é bem quente. E... E o que é um suéter? Você acha que é uma peça de roupa para usar em dias frios? Se você achar que é isso, você vai colocar no seu caderno, ó. Três, tracinho, vai colocar um. Vai ficar dois números mesmo. Ou vai colocar lá, se você achar que é o número dois, ó. Uma peça de roupa para usar em dias de calor. Já ouviu essa palavra em algum lugar? Nós falamos pouco suéter, não é? Anotou? Vamos conferir com a professora qual que é a resposta. Então, o suéter é uma peça de roupa para usar em dias frios. Por isso que diz ali, ó. Ele é bem quente. O suéter é bem quente, não o dia. Legal? Muito bem. Próxima pergunta. Coloca lá no seu caderno. Quatro, tracinho. A palavra ele. Opa, de onde que a professora tirou? Do texto que está aparecendo ali, ó. Ainda está aqui, ó. Querida vovó, obrigado pelo suéter. Ele é bem quente. Essa palavra ele, refere-se a que ou a quem. Vamos ver lá? Ao Charlie Brown, ao suéter ou ao clima. Está falando ali que o Charlie Brown é bem quente, que o suéter é bem quente ou o clima é bem quente. Você vai responder com a legenda, ou o osso, ou a casinha, ou a patinha. Já pensou? Achou fácil? Achou difícil? Responde aí, vamos conferir com a professora. Olha lá. Refere-se ao suéter. Então, agora nós vamos fazer algumas atividades para a gente entender bem isso. Olha lá. Coloca lá no seu caderno cinco e um tracinho. Porque nós vamos explicar algumas coisas e depois você vai ter uma atividade. Primeiro, olha com a professora. Diz assim. Usamos algumas palavras para substituir ou evitar repetições. Como isso, professora? Acompanha aí na tela agora. Obrigado pelo suéter. O suéter é bem quente e... Não ficou repetido ali suéter e suéter? Quando a gente pega textos e as palavras ficam repetidas, o texto fica cansativo. Ele fica repetindo a mesma coisa. Então, os autores, eles usam algumas palavras para evitar essas repetições. Neste caso, foi usada a palavra ele. Às vezes a gente fica pensando assim, ele ou ela, a gente usa só para pessoas, não é? A gente diz assim, olha ele ali. Quando a gente fala de alguém. Ou, ela está bonita hoje. Então, a gente sempre pensa que pode ser para designar pessoas. Pode também. Mas pode referir-se a alguns objetos, algumas situações dentro dos textos. Por isso que a gente precisa sempre olhar com muito cuidado dos textos. Vamos fazer agora algumas atividades? Primeiro, você vai acompanhar as atividades que a professora vai fazendo aqui. Junto com a professora. Depois você terá o seu desafio. Vamos ver aqui a primeira frase. Olha lá como que está escrito. Diz assim, ó. Obrigado. Obrigado pelo cobertor. O cobertor é macio. E aqui embaixo, foi escrita a mesma frase. Está dito assim, ó. Obrigado pelo cobertor. Ele é macio. Aqui, ó. Quando eu uso esse ele. A que ou a quem eu estou me referindo. Vamos ler de novo a frase aqui em cima. Obrigado pelo cobertor. O cobertor é macio. Vocês viram que eu só substituí, ó. Eu peguei aqui onde estava escrito. O cobertor. E em vez de repetir, porque eu já tinha cobertor aqui. Eu substituí por ele. Você pode acompanhar aí na tua tela para você olhar bem facinho. Obrigado pelo cobertor. O cobertor é macio. E ali embaixo, tá? Obrigado pelo cobertor. Ele é macio. Vocês viram como a gente consegue fazer algumas substituições? Muito bem. Nós podemos agora ver a próxima frase que está aqui. Olha lá. A próxima está assim, ó. Gostei da aula. A aula estava divertida. E aqui embaixo eu só repeti a frase, ó. Gostei da aula. Ela estava divertida. Então, o que a professora substituiu aqui? O que estava repetindo na primeira frase? Gostei da aula. A aula estava divertida. Então, eu tenho aqui essa repetição. Que na frase de embaixo não mudou o sentido. Eu estou falando a mesma coisa. Que eu gostei da aula. Que a aula estava divertida. Mas eu substituí. Em vez de usar aula e aula, eu coloquei aqui ela. Gostei da aula. Ela estava divertida. Legal? Tá gostando de aprender isso? Eu sempre falo que a língua portuguesa é fascinante. Quanto mais a gente estuda, olha com cuidado os detalhes, mais fácil vai ficando. Acompanha na sua tela aí. Quer ver, ó. Gostei da aula. A aula estava divertida. Então, a gente substituiu a aula por ela. A próxima acompanha na tela também. Li todo o livro. O livro é longo. Como que ficaria substituindo? Li todo o livro. Ele é longo. Conseguiu entender como funciona? Será que você está pronto para fazer um desafio? Eu acho que está. Então, vou propor o primeiro. Leia a frase lá com a professora. Ouvir a música. A música é emocionante. Qual é o seu desafio? É escrever essa mesma frase sem mudar o sentido dela, fazendo a substituição. Ou por ela, ou por ele. Tá fácil, não tá? Então, faz aí que você tem um tempinho para isso. E aí E aí Vamos lá. Fiz a atividade? Tentou fazer? É muito bom. Mesmo que você não consiga acertar, não tem problema. A professora sempre fala, vamos tentando, a gente tem que ir exercitando para aprender. Se a gente não começar, a gente nunca aprende. Em algum momento, a gente tem que ir, mesmo que erre, pega a borracha e arruma. Como será que vai ficar a frase? Vamos descobrir ela aqui. Ela estava aqui, coberta. Então, a primeira coisa que vocês tinham que fazer era ler a frase e ver a repetição onde estava. Então, está aqui. Ouvir a música, a música é emocionante. Opa, o que eu vou ter que substituir aqui? Já achei? A música. Porque ela está repetindo. Como que eu poderia ter feito essa frase? Então, ela poderia ter ficado assim. Ouvir a música, ela é emocionante. Você fez assim? Conseguiu realizar a atividade? Errou? Não tem problema. Vamos tentar de novo. Acertou? Vamos fazer mais uma para a gente ficar bem bom nisso. Então, nós substituímos ali, né? A música e colocamos ela. Próxima frase. Olha aí na sua tela. Vi o garoto. O garoto estava sozinho. Essa eu sei que você vai conseguir. Pode fazer. A música e colocamos ela. A música e colocamos ela. Vamos conferir a atividade agora com a professora. Descobri aqui a frase. Ai, eu não trouxe todas elas já descobertas para você não ficar lendo antes. Senão, eu sei que isso ia acontecer. Você já ia querer ler tudo de uma vez, não é verdade? Por isso que a gente faz aos poucos. Então, a mesma coisa. Ler a frase, identificar o que precisava ser substituído. Então, o que estava repetido ali, né? Vi o garoto. O garoto estava sozinho. O que está repetindo aqui? É o garoto. E o que nós vamos colocar aqui no lugar? O que a gente pode acrescentar, né? Tirar, substituir na verdade. Então, vi o garoto. Nós vamos tirar o garoto e vamos colocar... Ele estava sozinho. Olha só. Conseguiu fazer agora? Ficou mais fácil? Acompanhe aí na sua tela também como que ficou a resposta. Então, a gente substituiu o garoto por ele. Muito bem. Agora vem mais uma daquelas atividades de alternativa. Aquelas que a gente gosta de fazer. Coloca no seu caderno o número 6. Diz assim, na frase abaixo, a que ou quem se refere a palavra ela. Então, nós vamos ler a frase e descobrir a que ou a quem se refere a palavra ela. Escrevi uma carta para a vovó e não a enviarei pelo correio. Ela será entregue pessoalmente. A palavra ela. Achou a palavra ela aí? Se precisar, passa o dedinho perto da tela. A palavra ela. Se refere a vovó ou a carta? Escuta a professora de novo. Escrevi uma carta para a vovó e não a enviarei pelo correio. Ela será entregue pessoalmente. Agora ficou fácil, né? Qual das duas alternativas? Escreve no caderno. Escreve no caderno. Então, nessa frase que você leu agora, a palavra ela, olha só, refere-se ou se refere a carta. Ela será entregue pessoalmente. Ela, a carta. Vamos fazer mais uma? Sete. A mesma coisa. Na frase abaixo, a que ou a quem se refere a palavra ele. Snoopy quer escrever um livro. Ele será um grande romance com diversas aventuras. Aqui, ele será um grande romance com diversas aventuras. Refere-se ao Snoopy ou ao livro? Copia no caderno. Ele será um grande romance com diversas aventuras. Entra! Então, vamos lá. Se inscrever-se ao Snoopy ou ao Snoopy ou ao Snoopy ou ao Snoopy. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você vai desenhar um mocinho Se você achar que é a Celi Brincando que é a apresentadora de um programa de TV Você vai desenhar uma casinha A Celi é a irmã do Charlie Brown Então Registrou aí? Vai registrando agora Junto com a professora Você acha que é a primeira alternativa ou a segunda? Marcou? Vamos conferir com a professora Olha só Primeiro a gente vê aqui De onde sai o som Você tá vendo de onde sai? De onde? Pra onde o balão tá direcionado? Ele tá direcionado lá para a TV Então Quem está falando aqui É algum apresentador No programa de TV E também tem mais Uma outra coisa aqui na cena toda Que nos mostra isso Quer ver? Aqui no finalzinho O Charlie Brown diz assim Celi Você poderia baixar o volume da TV? E ela coloca Você poderia baixar o volume da sua escrita? Então ele tá pedindo pra baixar o volume da TV Por quê? Porque o volume da TV Está Incomodando ele ali E aqui também nessa cena Você pode ir vendo aí Na sua tela Tem toda a marquinha De que o barulho tá saindo da frente da TV Legal, né? A gente precisa prestar atenção Então Nos desenhos Nas ilustrações E No texto escrito Próxima pergunta Em que local Esta cena acontece? Essa cena toda aqui Que você tá vendo Em que local ele acontece? Você tem alguma Ideia? Então Ele acontece Na casa dos personagens Não é verdade? Essa resposta eu já dei Mas agora Você vai registrar No seu caderno O que aparece na imagem Que nos faz pensar Que eles estão em casa Não tá escrito Em lugar nenhum Aqui que eles estão em casa Tá escrito? Começa dizendo assim Um dia Charlie Brown e Celi Estavam em casa Não Não está escrito Que é na casa deles Mas algumas Alguns Alguns elementos Aqui colocados Nos fazem perceber Que a história acontece Na casa deles Então Registra aí no caderno Vamos ver se o que você escreveu É o que aparece na cena Os móveis e objetos Que aparecem São de casa Então se você colocou Qualquer objeto ali Mesa Estante Cadeira TV Puf Tá certo Se você colocou De alguma forma Você escreveu Que os personagens Aparecem em situações Normais do dia a dia E não como visitas Está certo Se você colocou Que eles estão à vontade Escreveu alguma coisa Que pareça com isso Também está certo Muito bem Vamos à próxima pergunta Neste quadro O que Charlie Brown Escreve no papel? Leia ali o quadro Também vem com um conjunto De facas para a carne De facas para a carne E ele escreve ali Também vem com um conjunto De facas para a carne Vocês viram ali? Será que ele escreve A mensagem para a avó Ou a mensagem Que é falada na TV? Você pode colocar Apenas A primeira alternativa Ou a segunda Registrou? Já sabe? Coloca ali Número 1 Ou número 2 Para saber que é a primeira Ou a segunda Vamos conferir com a prof É a mensagem Que é falada Na TV Muito bem Vamos para o próximo quadro Alternativa 11 Como o garoto ficou Ao ler o que escreveu no papel? Olha ali Está até destacado Para você prestar atenção Você acha que ele ficou Espantado Ou chateado? O que você acha? Olha a expressão dele E olha ali O balão também Que embora tenha Um único sinal no balão Ele diz muita coisa Se você escreveu aí No seu caderno Escreveu junto com a professora Enquanto eu estava falando Não foi? Está acompanhando a aula Se você escreveu Que ele ficou Espantado Você respondeu Certo Muito bem Mais uma alternativa Isso é para a gente Compreender bem o texto Nesta cena Olha lá Eu vou até mudar aqui Vocês viram que a gente Mudou a cena Nesta cena Em que lugar Continua escrevendo a carta Está vendo? Então ele buscou Um outro lugar Na casa dele Preparado para mais uma pergunta? Vamos lá 13 O que o Woodstock Fez nesse quadro? Woodstock é o pássaro Ele fecha a janela Com uma batida Ou fecha a janela Suavemente Esse está fácil Não está? Registra só a legendinha aí Se você Enquanto a professora Está falando Se você colocou Ali A legendinha do osso Você acertou Se você colocou a outra Você apaga e arruma Não tem problema Mas olha Tudo que mostra Que ele fechou a janela Com uma batida Tem a palavra Slum Que significa Aquela batida Ali embaixo da janela Tem um desenho Que significa Movimento E tem a expressão No Woodstock Também fechando a janela Olhou a carinha dele Ali como está? Isso tudo Faz a gente Saber Que a janela Foi fechada Com uma batida Mais uma O que levou Woodstock A agir dessa forma? Por que Que ele fechou A janela assim? Por que? Ele gostou De ser copiado? Ou por que Ele não gostou De ser copiado? Responde com a legenda Qual das duas Você acha que é? Respondeu? Muito bem Ele não gostou De ser copiado Ele ficou Furioso Não foi? Isso aí O Charlie Brown Jogou o texto fora Você está vendo? Olha ali A expressão dele De desanimado Ele jogou o texto fora O que você faria Se estivesse no lugar dele? Já pensou Se você estivesse No lugar do Charlie Brown O que você faria? Responde no seu caderno Ele jogou o texto fora Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Os pais de Chus tinham as mesmas profissões dos pais de Charlie Brown, barbeiro e dona de casa. E assim como seu personagem, Chus foi tímido na infância. Então o autor é esse garotinho que está aparecendo aí. Essa é a imagem de quando ele era criança ao lado do Charlie Brown. E ele diz que ele era tímido na infância, igual o Charlie Brown. Ah, mas saber curiosidades é muito legal, não é? Então eu vou trazer mais uma para a nossa aula de hoje. Mais uma aqui do nosso varalzinho das curiosidades. É essa aqui. Essa aqui é a revista Peanuts, número 10, de 7 de fevereiro de 1951. Então é a primeira vez que aparece a personagem Violeta. É que tem alguns outros personagens que nós não vamos ver neste momento na aula, mas que estão nas revistas. E esse cachorrinho ali é o Snoopy, lá no começo das histórias. Lembra que ele surgiu em 1950? Então aqui é como ele era em 1951. E se você quiser, você pode criar uma fichinha da curiosidade aí na sua casa. Como? Bom, desenhando aí no seu caderno alguns quadrinhos. Então você pode começar assim, ó. Você coloca o nome Snoopy. É um nome que é escrito em inglês mesmo, porque é do personagem. Desenha o Snoopy. Olha que fofura. E depois você pode colocar a informação de que ele apareceu em 1950. Essa é uma atividade que você pode fazer depois aí no seu caderno, com calma. A hora que você tiver um tempinho livre, que você quiser fazer e montar uma fichinha da curiosidade. E se quiser fazer um varal de curiosidade na sua casa, faz também. Pede para um adulto responsável, amarra aí um fiozinho, um barbante e vai construindo o seu varalzinho. Vai ficar muito legal. Nossa aula chegou ao fim. Eu me despeço agora, dizendo para você, fique bem e acompanhe a professora na próxima aula, que vem mais coisa bacana. Abraços no ar.